Música Olá, muito boa noite, está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos direto aos destaques do esporte desta segunda-feira. A rodada do final de semana das séries A e B do Brasileirão. Futsal Gaúcho define suas semifinais na Liga Estadual. Volei Canoas vence fora de casa e garante primeira colocação na Superliga. E na entrevista vamos falar sobre o serviço de convivência Novo Mundo. Com um time reserva, apenas Michel e Luan da equipe titular, o Grêmio enfrentou o Palmeiras na Arena e não foi nada bem. Os gols só surgiram na segunda etapa. Dudu arrisca da intermediária, a bola desvia na zaga e vence o goleiro Paulo Vitor. 1 a 0 Palmeiras. Cinco minutos depois, jogada pelo lado esquerdo de ataque do Palmeiras. O goleiro gremista faz a defesa parcial e no rebote Moisés acerta o ângulo sem chances. 2 a 0. E o Palestra queria mais. Aos 18 minutos, o terceiro gol. Dudu de novo. Desta vez se antecipa ao zagueiro e amplia. O Grêmio ainda descontou com Michel. Após cobrança de falta de Luan, o volante gremista aproveita o rebote e faz o gol de honra tricolor. E o Inter venceu mais uma, apesar do susto, e segue na liderança isolada da Série B. Com a vitória diante do Criciúma, no sábado, o Colorado está a uma vitória de confirmar o retorno à elite do futebol brasileiro. E no Heriberto Rios, Inter e Griciúma. E o Colorado começou arrasador. Damião, pela direita, cruza. O zagueiro Maicon Silva, pressionado por Sacha, faz contra. Inter 1 a 0. Agora é da Alessandro, cobrando falta na cabeça do seu compatriota Vitor Cuesta. O goleiro ainda defende, mas no rebote Cuesta amplia. Festa colorada no Heriberto Rios. O Tigre responde também de cabeça. Edson Borges sobe livre e desconta para o time da casa, levantando o torcedor. Segundo tempo, pênalti para o Criciúma. Silvinho bate forte no meio do gol e deixa tudo igual. Festa da torcida do Tigre. Camilo lança Carlos, que domina e toca na saída do goleiro Luiz, para fazer o gol da vitória. Camilo e Carlos, que haviam entrado há pouco no jogo. E terminou assim. Foi a 18ª vitória do Colorado, cada vez mais líder. Já o Xavante empatou em casa e ainda precisa de duas vitórias para garantir a sua permanência na 2ª divisão. Quem achou que o Santa Cruz seria uma presa fácil para o Xavante se enganou. O Brasil começou atacando e procurando o gol, mas foi o Santa que largou na frente. Ricardo Bueno cruza e João Ananias domina e faz 1 a 0 para o time coral. O time pelotense continua dominando a partida, criando e desperdiçando chances. Mas aos 28 minutos do segundo tempo de pênalti, Marlon empata e espanta a derrota. Final de jogo, 1 a 1. Faltam 6 pontos para o Xavante respirar tranquilo e permanecer na B em 2018. E o Ju, hein? Chegou a liderar o campeonato. Criou até uma esperança de que poderia subir para a Série A, mas foi só fogo de palha. O time de Caxias acumula 4 derrotas consecutivas e agora está a 8 pontos do G4. O Juventude foi a Campinas na esperança de interromper a série de 3 derrotas. Mas foi o Guarani que quebrou o seu jejum de 9 jogos sem vencer. O Bungri dominou o jogo desde o princípio. Bruno Nazário perdeu o gol feito depois de driblar o goleiro Matheus. Mas Kaique, pelo lado esquerdo, chuta cruzado e abre o placar aos 33 minutos do primeiro tempo. Guarani, 1 a 0. E o time campineiro continuou a mandar no jogo. E se a bola não entra com o Bruno Nazário chutando, entra com Kaique, cobrindo o goleiro Jaconeiro e garantindo a vitória. Guarani, 2 a 0. Quarta derrota seguida do Jô. Do gramado, vamos para as quadras. Neste final de semana, ficaram definidas as semifinais da Liga Gaúcha de Futsal. A Sueva e Atlântico confirmaram suas vantagens e não deixaram seus adversários levarem a disputa nem mesmo para a prorrogação. Confira como ficaram as chaves da próxima fase nas reportagens da TV Univates e da TV Bom Dia, nossas parceiras. Noite de sexta-feira, partida no Polio Esportivo de Venanço Aires entre a Laf e a Sueva. Jogo de volta das quartas de final. Para avançar, a Laf precisava vencer no tempo normal e ainda na prorrogação. A Sueva começou arriscando, mas o chute foi por cima. Pouco depois, a Laf tentou em jogada entre Vinescola e Marcelo Giba. A distância, o goleiro Basílio também arriscou alguns chutes. Mas não foram só chutes. O time de Venanço exigiu boas defesas do goleiro da Laf. No final da primeira etapa, bola parada, chute, passe e desvio de Boni para deixar a equipe de Venanço na frente. 1 a 0. Faltando 7 segundos para o final do primeiro tempo, Gio Gaúcha é derrubado dentro da área. Pênalti assinalado. Matheus Eli chuta, mas David defende. Segunda etapa, a Laf começou a pressionar mais, principalmente com a escolha de colocar o goleiro linha. Faltando 3 minutos para o final, a Laf no ataque, mas erro de passe. Boni aproveita a oportunidade e amplia de longe. E no final, a Sueva 2, a Laf 0. O time de lajado dá adeus à Liga Gaúcha de 2017 e o de Venanço avança para a próxima fase. Além da Sueva, América, CBF e Atlântico, compõem os times classificados para a semifinal do estadual. Atlântico e Aé Sobradinho entraram em quadra no sábado em Enestim para decidir uma vaga nas quartas de finais da Liga Gaúcha de Futsal. A missão era difícil para os visitantes, que após perderem por 4 a 1 na primeira partida, precisavam de uma vitória para se classificar. Já os donos da casa e atuais campeões gaúchos de futsal não se preocuparam com a vantagem e foram logo para cima do Sobradinho, abrindo o placar aos 13 minutos com o Keké. No segundo tempo, a equipe de Erechim passeou em quadra. Logo aos 3 minutos, Murilo marcou o segundo. E aos 9, Café fez o terceiro. Na sequência, Grilo fez o quarto. E Bruno Petri o quinto. Deu tempo ainda para o goleiro Johnny também fazer o seu, finalizando o placar em 6 a 0 para o Atlântico. Com a vitória do Galo, estão definidos os confrontos das semifinais. O Atlântico agora enfrenta o América de Itapera e a Asoeva de Venâncio Aires, a CBF de Carlos Barbosa. Como tiveram melhores campanhas na competição, Atlântico e Asoeva fazem o segundo jogo em casa. As datas dos confrontos ainda não foram divulgadas. E os gaúchos seguem brilhando também na Superliga de Vôlei. O Lebes Canoas lidera a competição com 100% de aproveitamento em todos os sets. Te mete, hein? E o Lebes Canoas venceu mais uma pela Superliga de Vôlei, temporada 2017-2018. O adversário foi o vôlei Renata de Campinas, pela segunda rodada. A vitória fora de casa por 3 a 0 garante a primeira colocação dos gaúchos na competição. A principal força do Canoas foi o seu bloqueio, que somou 16 pontos no jogo. Lideram a Superliga o Lebes Canoas, o SESI São Paulo e o Sada Cruzeiro. O time gaúcho é o primeiro colocado por não ter perdido nenhum set nos dois jogos. O adversário seguinte é o SESI São Paulo, no próximo sábado, no ginásio La Salle, em Canoas. E as boas notícias seguem. Tem medalha de ouro no judô para a Sojipa. E a Sojipa é a grande campeã do Torneio Nacional de Judô Sub-15. A competição foi em Fortaleza, no Ceará, no Centro de Formação Olímpica do Nordeste, com a participação de 189 atletas. A Sojipa foi primeira colocada nas categorias até 53 quilos, com Enzo Espíndola no masculino e Natália Oliveira no feminino. Juliano Chaves foi o melhor na categoria até 58 quilos. No quadro geral, a Sojipa foi campeã em ambos os gêneros. O Grêmio Náutico União também esteve no pódio, em segundo no masculino e terceiro no feminino. E agora, no plano de jogo, recebemos Hotiel Carvalho da Maia, coordenador do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Novo Mundo. Boa noite, Hotiel. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem. Conta pra nós, por favor, um pouquinho mais do Novo Mundo. O Novo Mundo tem mais de 24 anos na região do Mar Quintana, né? Porto Alegre, Zona Norte. E lá nós temos o sócio-educativo, que atende 80 crianças, 40 de manhã e 40 da tarde, de 6 a 15 anos. E a educação infantil, que é de 0 a 6, nós temos 100. Então, no total, nós atendemos ali 180 crianças no bairro do Mar Quintana. E lá temos oficinas a oferecer de cultura, música, teatro, atividades pedagógicas e dança. E a gente também está focado na questão do esporte, né? Que é com a capoeira, né? Que a gente já tem aqui com o professor Júnior há algum tempo já. E o jiu-jitsu e o judô, né? Que a gente tenta, através do esporte, proporcionar algo diferente, né? Aumentar a autoestima, as questões de valores também, que é muito importante, que o esporte nos traz. Assim, nosso trabalho é esse. E sabemos que o bairro Rubemberta, ele tem o menor índice de desenvolvimento humano. Então, essa é a nossa luta, né? Tu vê as fotos que vão passando, aí a gente trabalha isso aí há um bom tempo, para que a gente possa trazer coisas diferentes para aqueles adolescentes, né? Para que possa tirar eles ali do tráfico, tirar da vida improdutiva e transformar através da cultura e do esporte, né? Esse é o nosso foco. Sem dúvida. Há quanto tempo já que tem o Novo Mundo, Roteiro? O Novo Mundo tem 24 anos. 24 anos. Então, é um trabalho longo, né? Nesse tempo todo, assim, não sei se tu acompanhaste os 24 anos, mas tu, como coordenador, tu já nota uma diferença em termos, assim, de comunidade ali? Tu já vê que muitas crianças foram para um caminho melhor em função do projeto? Sim, com certeza. Eu sou da parte do sócio, sou há quatro anos coordenador, né? E a Sayonara já está, acho que há mais de 10 anos, como coordenadora geral da instituição, né? Sayonara Rangel. E ela me chamou para aceitar esse desafio, né? E chegando lá já tinha um trabalho feito, né? Porque era para os outros dirigentes antes, mas também a gente conseguia evoluir cada vez mais. A gente vê que depois eles retornam para nos agradecer a vida que eles têm aprendido lá e depois passado a fazer aquilo que nos ensinou. Muitos estão bem encaminhados, com empregos bons e tal. Esse é o nosso trabalho, é mostrar coisas diferentes naquele bairro, não só a violência que infelizmente que é passada, né? Nos telecomunicações, mas aquilo que tem de melhor lá, que tem coisa boa, que é cultura e esporte. Que coisa boa. E me diga uma coisa, as crianças, os adolescentes, eles têm algum pré-requisito? Por exemplo, estar matriculado no colégio? Sim, sim. Como é que se dá a questão das inscrições? As inscrições do sócio, elas vêm através da ciência social, né? Que é o CRAS. E mais também tem todo o conjunto de coisas, né? Tem que estar na escola, tem que estar frequentando, tem que estar a questão da disciplina, tudo. Então, por isso que a gente traz essas oficinas, né? Para agregar, é o universo da escola para agregar a escola. Embora sendo um pouco mais lúdico, né? Claro. Porque a escola já tem na manhã ou à tarde, lá fazendo atividades lúdicas. Mas tudo é em conjunto, né? Então, tem as discussões de rede que tem, é tudo em conjunto com a escola ou com os outros serviços que o atende. Maravilha. Roteal, quem quiser mais informações sobre o Novo Mundo, como é que procura vocês? Pode procurar nós através do e-mail, né? Manda nos e-mails que é clubedemães, com dois S, arrobaterra.com.br. E pelo telefone, 33-64, desculpa, 33-87-64-60, né? Quem quiser fazer doações, a gente está necessitando doações para a questão das aulas de jiu-jitsu, ali, kimono, tatame. O que vier, a gente está aceitando. Toda ajuda é bem-vinda. Que legal. Muito obrigada pela tua presença. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Na sequência, você assiste o Panorama. Mas eu volto daqui a pouquinho, às 8h15, com o TVE Esportes. Hoje recebendo o Rafael Weber, do Grêmio, nobrinho, ex-assessor de imprensa do Inter e também o repórter Jairo Cuba. Espero vocês, hein? Até lá. Beijo.